Você produzir um site autoral, todo novo, ou uma pesquisa, ou um logotipo, ou qualquer outra coisa autoral e de repente você descobre que o seu material está sendo usado por um outro site, ou por um outro concorrente, ou por uma outra pessoa sem a sua autorização. Você vem sofrendo com publicações ofensivas na internet, pessoas que estão postando mensagens difamatórias contra você nas redes sociais, em blogs, sites, comentários, em portais de notícia, e isso vem acabando com a sua reputação perante a sociedade. O que fazer com esse tipo de conteúdo? Dá para pagar? Como conseguir fazer a recuperação desse material de maneira forense, de forma a ser entregue dentro de um padrão pré-estabelecido para um tribunal ou até mesmo para o seu advogado? E aí, provas eletrônicas são aceitas em juízo? Como fazer a coleta dessas provas? Como salvar o e-mail original? E como fazer para que, num futuro próximo, um novo caso, já tenha o ambiente próprio para que essas provas sejam coletadas de forma mais eficiente? Termos de uso, política de privacidade de sites. Você constrói sites, está fazendo um site para o seu cliente e resolve desenvolver um termo de uso para ele, que você faz, como a maioria das pessoas, vai lá no Google e joga termo de uso, serviço tal. Você se esqueceu que o termo de uso é um contrato. Se seu cliente tiver algum problema naquela relação comercial, ele vai utilizar aquele termo de uso. E se o termo de uso não é específico para o trabalho dele, você vai ter problemas. Quais são os termos que devem constar nesse termo de uso, no seu contrato de precisão de serviço? Ou até mesmo, em se contratando um trabalho ou um serviço terceirizado, quais seriam os termos que te protegeriam contra um eventual problema? Uma invasão ou até mesmo uma pichação do site? Falando de pichação, Ricardo. Porra? Invasão, alteração de conteúdo do site? Invadiram o seu site? Pior, invadiram o seu servidor. E de repente você recebe um e-mail com pedido de resgate. Sim, resgate de dados. O que fazer? Como bloquear o ataque? Ou até mesmo como se proteger contra o ataque? E, em tendo sido atacado, o que fazer? Como proceder juridicamente para conseguir uma reparação adequada? Uma outra hipótese. Você, advogado, recebe uma solicitação do seu cliente, dizendo que teve fotos comprometedoras publicadas na internet, sem autorização. Você não tem a menor ideia de como agir. Você, um belo dia, recebe uma intimação de uma delegacia na sua casa, não tem a menor ideia do que se trata. Está assustado. Vai até a delegacia, lá você fica sabendo que alguém utilizou a sua rede Wi-Fi para cometer um crime eletrônico. E aí, como se defender no caso desse? Do dia para a noite você percebe uma movimentação estranha dentro da sua empresa. De repente você vê pendrive para lá, pendrive para cá, uma movimentação, de repente, com e-mails sendo trocados. E você descobre que o seu concorrente está aliciando os seus colaboradores. Ou tem gente plantada dentro da sua empresa, extraindo informação estratégica, e você não sabe como conter esse vazamento. Um termo de privacidade, ou um termo de confidencialidade, ou apenas a política de segurança da informação, te protege adequadamente contra esse vazamento? Esses temas, e leis sobre crimes eletrônicos, privacidade na nuvem, e mais um monte de outras coisas, vão ser discutidos no próximo dia 22 e 29 de junho, no curso Direito Digital e Segurança da Informação. É o módulo 1, focado para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre esse assunto, sejam advogados, estudantes de Direito, estudantes de Tecnologia, pessoal que está aqui pensando em começar a trabalhar nessa área, executivos, gestores, que querem entender um pouco mais desse mundo que mistura tecnologia e Direito, enfim, qualquer pessoa que queira aprimorar seu conhecimento no aspecto profissional e acadêmico. Esse curso é voltado para você começar a entender um pouco mais sobre isso. São dois sábados, dia 22 e 29 de junho, anote na sua agenda, dia todo, você vai receber o certificado ao final, e para você se inscrever e obter todas as informações, o cronograma do curso, aqui nesse link que está aparecendo na sua tela. Está aqui em cima. Se você hoje trabalha com TI, em qualquer nível, seja auditor, seja gestor, seja técnico, você precisa entender o ambiente legal e os desafios técnicos a que hoje você está sujeito. Então, inscreva-se hoje mesmo no curso e participe nesses dois sábados muito interativos, muita discussão, vamos conseguir trazer vários estudos de caso de mercado e alguns outros não estão de mercado, alguma coisa um pouco mais especializada. Se você é advogado ou estudante de Direito, você precisa se atualizar. Nós já temos aí um processo judicial totalmente eletrônico, em que nós, advogados, somos obrigados a nos atualizarmos. Então, não dá mais para ficar na era só do Word. A gente tem que se mexer. Então, vamos lá. Tirar a poeira dos livros e, através desse curso, você vai ter as ferramentas necessárias para começar a atuar com essas novas questões tão importantes do nosso mundo tecnológico. Se inscreva, aproveite que as vagas são limitadas, logo, logo vai acabar. O ano passado, nas últimas semanas, foi uma correria danada, então garanta já a sua vaga. Dias 22 e 29 de junho, link aqui em cima, venha.